Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo do canal Mundo Informática. Nesse vídeo eu vou fazer um unboxing aqui, na verdade mostrar no detalhe para vocês o AirTag, um acessório de rastreamento de itens que eu já estava querendo comprar há algum tempo para testar, ver como ele se comporta e funciona. Que é um acessório da Apple. Então eu comprei aqui uma unidade no Mercado Livre, paguei cerca de R$200, foi um dos menores prescão que eu encontrei. Beleza? Então sem mais delongas, vamos abrir ele aqui. Eu acho que eles, não sei se ele vem só nessa caixinha simples, pode ser que o vendedor importe ou pode ser que o vendedor compre de 4 unidades e venda individual, né? Por isso que ele vem dessa forma aqui, acredito eu. Então aqui a gente já tem aí o AirTag, né? Aqui ele já está falando o que você deve fazer, né? Abrir ali o buscar, deixar ele no máximo 5 centímetros aí, mais ou menos, e fazer a configuração. Beleza? Aqui atrás a gente tem aí, ó, Bluetooth, enfim. Temos modelo nada disso e aqui a gente já tem o AirTag, né? Bem simples aí. Deixa eu puxar ele aqui pra fora. Aqui não vem mais nada aqui, né? Nessa embalagem aqui da Apple. E aqui a gente já tem aí o AirTag, beleza? Bluetooth, Ultra Wideband, AirTag, Design by Apple, Califórnia, produzido na China, logozinho aí da Maçã. E aqui a gente já tem ele. Então puxa aqui, né? Esse plasticozinho aqui, beleza? Beleza? Aqui ele é um, parece como se fosse uma bateria, né? E aqui quando você puxar essa parte, você vai fazer a bateria dar contato ali e ligar ele, né? Ó, já fez um barulhinho aí conforme vocês viram. Beleza? E aí ele já deve estar pronto pra configurar, né? Vou abrir aqui o aplicativo buscar pra gente fazer a configuração aí, né? Ó, ele já apareceu aqui, ó. AirTag, conectar. Aí tá falando aqui pra mim colocar um nome, né? Inclusive aqui são as sugestões, né? De onde você poderia usar ele. Então, ah, vou colocar o AirTag na bagagem, na bicicleta, que é um dos usos que eu tô pensando em fazer. Uma bolsa de mão, câmera fotográfica, carteira, chaves, fone de ouvido, o que mais temos aqui? Guarda-chuva, jaqueta, mochila. É, mochila também é uma. Eu tô pensando, na verdade, até de colocar ele dentro do notebook, né? Enfim. Mas eu tô querendo fazer alguns testes, né? A princípio eu vou colocar ele aqui na mochila. Já tá aqui, tá conectando, ó. Mochila de Gil, fazendo aí a conexão. E aí, você pode fazer uma busca precisa, tocar um som no AirTag e compartilhar. Ver no Apple busca. E aqui ele já aparece, ó, o desenho como se fosse uma mochila, né? Tá aqui o AirTag, já vou deixar ele aqui mais longe pra gente ver mais um detalhe. Tem a opção aqui, ó, de compartilhar ele, notificação, modo perdido, renomear, reproduzir som, buscar por perto. Vou colocar ele aqui pra reproduzir um som pra gente ouvir. Conforme vocês estão vendo, é um som relativamente alto aí. Se tiver em silêncio, dá pra ouvir bem. E ele tem também esse daqui, buscar por perto. Eu vou colocar ele aqui, deixar ele aqui um pouco fora da câmera, pra gente ver. E vou deixar essa capinha aqui em cima dele, assim. Botar ele até dentro dessa própria case aqui que ele já veio, né? E vou deixar aqui bem no cantinho do vídeo aí, ó. E vamos fazer o buscar por perto aqui pra ver, ó. Aí tá falando, ó. Tá 5 metros, né? Ó, 4, 3, 2, 1, ó. Aí aqui a gente vai afastando, ó. Tá falando, ó. Tá bem perto. Então, se eu deixar mais longe, né, ó. Vou levar ele bem pra longe aqui pra vocês verem. Quando vocês viram, ó, ele consegue identificar, ó. Cheguei com ele perto, afastei, afastando, vou afastar ele bem longe. Vai mostrando ali bem detalhado, né? Que é, ele faz isso pela intensidade do Bluetooth, né? Bem legal, hein? Então é isso, pessoal. Basicamente, tá aí, né? Feito os testes aí. Aí tem a opção de compartilhar, outros detalhes. Mas é bem simplesinho. Mas é um dispositivo bem funcional aí, já que eu já tava querendo testar faz um tempo. Agora deu certo de comprar. Vamos botar ele na prática aí e ver como é que ele funciona mesmo. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu.